Item 14, processo 48.500, 31.56, 2011, 07. Recurso administrativo interposto pela empresa Timboa Energia Limitada em face do despacho 1.277 de 2013 da SGH que transferiu para condição de inativo registro para a realização dos estudos de inventário intrelétrico do Lajeado do Carneiro e revogou o despacho 2.772 de 2011. Diretor, relator, doutor Divaldo Santana. A Timboa Energia requeriu em 8.6.2011 a anuência para realizar a revisão do estudo de inventário do Lajeado do Carneiro que foi concedido por meio do despacho SGH 2.772 de 2011. Segundo referido ao despacho, o interessado deveria entregar os seus estudos até o dia 4.7.13, conforme o cronograma por ela apresentada. Em 12.7.11, a SGH informou a Timboa a respeito da existência do registro ativo concedido a outro interessado, qual seja o Sr. Paulo Jorge Lise, com previsão de entrega 18.3 de 2012. Portanto, antes da previsão de entrega da Timboa. Em 15.8.2012, a SGH informou que o Sr. Paulo Jorge Lise obteve registro ativo a desculpa. Em 10.2.12, a SGH informou que foi dado aceito aos estudos de inventário do Lajeado do Carneiro e seu afluente, Lajeado Serrinha, apresentados pelo Sr. Paulo Jorge Lise que, conforme estabelecido no artigo 14 da Resolução 393.98, a apresentação do estudo de inventário da Timboa deveria ocorrer até o dia 10.4.2013. Em 29.4, a SGH transferiu para a condição de inativo o registro da Timboa a energia para a realização do estudo de inventário, devido ao não atendimento ao disposto no parágrafo 1º do artigo 10 da Resolução 393.68, isto é, vencer o prazo para a entrega da revisão do estudo de inventário. Em 26.0, a SGH solicitou a SGH o encaminhamento de 4 processos, dentre os quais constava o processo hora analisado, tendo em vista o término do prazo para exercício de reconsideração pela superintendência. Em 5.07, a SGH encaminhou o processo requerido para a NAR da diretoria, e em 15.07, o processo foi a mim distribuído, é o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de um recurso contra o despacho que transferiu para a condição de inativo o registro da realização do estudo de inventário, o adiado do carneiro. A questão aqui é basicamente fática, saber se foi apresentado ou não dentro do prazo, os estudos, aparentemente não foi apresentado. Então, sendo assim, apesar de não haver parecer, a Procuradoria opina pela manutenção do despacho. O recurso é tempestivo. A Timboa alega que estava com o trabalho concluído, pronto para ser entregue no início de abril. Entretanto, a projetista recebeu em março de 2013 vários ofícios da SGH relativos a outros estudos em fase de elaboração e conceito, nos quais orientavam um procedimento extraordinário de readequação dos respectivos estudos. Esse aqui é um trabalho feito para alguém, por um projetista. Após uma análise detalhada do procedimento extraordinário disposto pela SGH, a recorrente afirma que constatou que o estudo de inventário do Rio Lagiado do Carneiro requeria alguns ajustes para atendimento na íntegra da nota técnica elaborada pela SGH. Entretanto, até a data limite de entrega dos estudos, a recorrente não havia recebido a nota técnica da SGH. Assim, ela resolveu consultar aquela área técnica enviando um e-mail para março da SGH, etc., em que solicitava a postergação do prazo para permitir o atendimento na íntegra das recomendações da nota técnica. A nota técnica que ele faz referência é a recebida para outros estudos de inventário que a projetista fazia. Segundo a empresa, seu objetivo era aguardar o ofício com a indicação do procedimento extraordinário proposto, evitando a análise pela SGH de um relatório que não estaria dentro de tal procedimento. Conforme informado pela SGH, a opção para retirada do EIH e concessão de prazo para a reapresentação só foi dada para situações em que não havia disputa. No presente caso, dois proponentes concorrem para o mesmo estudo de inventário. Desse modo, a empresa pode ter se precipitado ou não enviar seus estudos na data limite de entrega, aguardando o recebimento do correspondente para a SGH, que sequer havia sido encaminhado. Não é possível comprovar que os estudos estavam concluídos no prazo, pois nada foi encaminhado para anel. O e-mail para o master SGH, informando que estava com os estudos concluídos, não é suficiente para comprovar a conclusão dos mesmos. Entendo que a SGH deu a devida transparência ao processo e a recorrente não tem razão em requerer a reativação do seu registro, uma vez que toda a instrução foi baseada no dispositivo regulamentário. Diante do exposto, porque quanto processo, voto por Conselho, não me negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Timboa Energia Limitada, quanto despacho a SGH 1.277, que transferiu para a condição de inativo o registro para a realização do estudo de inventário e dialeto do LGA do Carneiro e revogou o despacho 2.772 de 2011. Tem que ver depois no texto do voto, porque em um lugar eu falo que é revisão de estudo de inventário e em outro eu falo que é estudo de inventário. Pelo jeito, não é revisão. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por conhecer e no médio negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Timboa Energia Limitada, quanto o despacho SGH 1.277 de 2013, que transferiu para a condição de inativo o registro para a realização do estudo de inventário hidroelétrico de lajeado do Carneiro e revogou o despacho 2.772 de 2011. Vamos mais um item. Se continuar nesse ritmo, eu nem preciso voltar tarde. Só falta mais dois, né? Não, não falta... Só você, né? É o próximo item é um pouco mais demorado, então vou propor que a gente interrompa. Retornamos às 15 horas. Tá bom. Tá bom? Retornaremos às 15 horas, então. Bom almoço a todos. Tô, Fred, tem um item aqui que eu esqueci de avisar, tem que ser retirado. Tem que ser retirado.